Essa é a oportunidade perfeita para você sair do aluguel e conquistar o seu imóvel próprio. O Residencial Maracanã possui apartamentos de dois quartos, sala, cozinha, portaria 24 horas, garagem coberta, infraestrutura de lazer com piscina adulta, infantil e espaço gourmet. Tudo o que a sua família merece. Tudo isso em uma localização perfeita na Avenida Vieira Caúla, próximo da Avenida Mamoré. É isso mesmo, localização fantástica. E o financiamento é pela Caixa Econômica Federal, até 90%. E os 10% de entrada, facilitado pela construtora. E o melhor, ITBI Registro Grátis. Não existe nenhum empreendimento como o Residencial Maracanã. O melhor custo-benefício. Aproveite as vantagens de comprar um imóvel diretamente na planta. Corra, aproveite. A Social Imóveis tem a melhor equipe de corretores especializados para atender você e ajudar a realizar o seu sonho da casa própria.